Oi, gente! Tem agulha aí? Gente, tem barbante aí? E agulha, vocês têm também? Olha só, eu comprei a agulha Clover do cabo emborrachado e eu quero fazer uma comparação dessa agulha do cabo emborrachado com a agulha que eu tava usando antes, que é a Tulip, também do cabo emborrachado, tá? As duas são o número 4,5, que é a agulha que eu mais uso, optei por comprar somente a agulha que eu ia usar, porque ela é bem cara, mas a da Clover eu comprei agora na promoção no armarinho São José e sai por R$29, né? Vim aqui pra fazer essas comparaçõezinhas pra vocês e eu quero mostrar o trabalho que eu tava fazendo. Eu parei aqui o trabalho um pouquinho só pra fazer a comparação, porque eu senti a necessidade de mudar a agulha e aí, falei assim, ah, vou aproveitar, vai virar um vídeo. Gente, eu tô na maior correria, eu sei que eu tô deixando em falta aqui alguns horários de vídeos, mas eu vou me esforçar bastante pra colocar vídeo todos os dias e vou tentar colocar os dois vídeos por dia, mesmo, mas é porque tá corrido mesmo, sabe? Eu tô priorizando o meu tempo entre responder cliente e produzir. Aí, quando dá tempo, eu venho aqui e embalo, eu tô tentando priorizar fazer a embalagem gravando, porque eu sei que muita gente acompanha, mas tá super complicado, porque o tempo tá curtinho, final de ano é uma correria só. Então, agora bora falar de crochê? E bora crochetar, né? Porque barbante parado não vira crochê não, gente. Olha só, eu tava fazendo esse trabalho aqui, ó, com essa agulha da Tulip 4,5, a agulha do cabo emborrachado e ela também é uma agulha japonesa, tá? Aí, tudo certo, tudo normal. E aí, eu comecei a fazer a segunda peça. A primeira peça era de 37 centímetros e daí entrou um kit, né, de oito peças com ele de 40 centímetros. Então, eu comecei a fazer pela base. Como chegou a minha agulha da Clover, eu resolvi fazer com ela. E, gente, fica super diferente. Gente, pra quem tem problema com o ponto, acha que o ponto é muito desregulado, sabe quando um ponto sai um pouquinho maior que o outro o tempo inteiro? Gente, a Clover, ela... Vou te falar que ela dá de 10 em qualquer agulha que eu uso. Eu vou comparar essas duas emborrachadas, porque elas são bem parecidas. Mas, primeiramente, a Clover ganha por conta do ponto, ó. Eu não sei se vocês vão conseguir notar essa diferença, mas olha como o ponto fica, além de ficar bem torcidinho, ele fica bem retinho aqui, ó. E eu achei, na hora que eu pus essa base, né, perto dessa, eu já vi totalmente a diferença. O meu ponto, ele é apertado. Então, assim, ele não vai ser um ponto, assim, frouxo, feio. Mas, se você reparar, se você olhar pessoalmente, você consegue sentir essa diferença. O ponto fica bem estentadinho, gente. Fica bem retinho, fica redondinho. E eu acho, então, que, assim, em qualidade de resultado final, o ponto fica muito melhor com a Clover. Em maciez, deslizar, eu achei igual, gente. A do cabo... Aquele cabo anatômico, que parece de madeira, ele desliza super, super, super bem. Agora, esse aqui emborrachado, eu achei que na parte de deslizar, ele é... Se não for igual, é assim, 99% igual, sabe, a Tulip. Então, as duas empataram. Em questão de maciez aqui, ó, eu achei que são iguais. Não teve... Não achei... Não senti diferença. Essa aqui tá um pouquinho mais lisa, mas eu acho que já é porque eu tô usando bastante. Ela tá... Vai ficando, assim, oleosa. Vai marcando, também, a forma que a gente segura, né? Apesar de não deformar, ó. Aí, questão, assim, de anatomia. Anatomicamente, eu acho que a Tulip, ela é mais confortável do que essa daqui. Eu achei essa aqui meio gorda, sabe? Larga. Então, você vai... Eu pego assim, ó. Eu senti um pouquinho de cansaço aqui, ó. Nessa... Acho que no tendão aqui desses dedos. Aqui nesses dois dedos aqui finais, sabe? Coisa que eu não tava sentindo com essa aqui. Eu acredito que por conta dela ser mais fina. Não sei se eu vou conseguir mostrar, ó. Tá vendo? A azul, que é da Clover, ela é mais grossinha. Então, em questão, assim, de a mão não doer, aquela outra com o cabo que parece de madeira é melhor, tá? A questão do ponto ficar legal, eu vou até pegar a outra pra gente mostrar. Aqui, gente, ela é feinha, tá? Eu acho ela feinha. Ela tem uma aparência, assim, de coisa muito antiga, sabe? Muito retrô. Mas, pra você segurar aqui, ó, no meu caso, eu não sinto dor absolutamente nenhuma. Não sinto nenhum desconforto. Dor eu não sinto. Mas é alguns desconfortos, assim, eu percebo que tá puxando um pouquinho aqui o nervo. Essa daqui, em questão de conforto, eu achei melhor. E o ponto desliza bem rapidinho aqui na agulha. Essas daqui não tem essa de desliza tão bem assim, não. Eu achei que elas são exatamente iguais, né? Se eu fosse pra eu escolher hoje, eu escolhia a Clover, tá? Porque o ponto fica mais bonito. Essa daqui não deixa o ponto feio, o ponto fica legal. Se você já tem um ponto bonito, você vai gostar. Mas, assim, se você tem um ponto, assim, que você sente que ele fica um pouquinho irregular de vez em quando, com a Clover fica melhor. Se você tiver acostumado a usar a agulha de cabo emborrachado, eu aconselho, se você fosse testar, comprar uma de cabo emborrachado também. Porque eu tô acostumada com essa daqui, gente. Que é do cabo que imita aqui aquela de madeira, de bambu, sabe? E aí eu sinto um pouquinho de diferença quando eu vou usar nessas duas aqui. Eu sinto um pouco de cansaço na mão. Coisa que com essa aqui não fica. Então, depois eu vou terminar o trabalho. Eu vou fazer a comparação de todas as partes, né? Que é a parte em cinza, a parte em branca. Mas, eu queria parar pra mostrar pra vocês isso porque eu acho que fez toda a diferença. E durante muitos anos eu não me atentei nessa questão da agulha. Eu usava qualquer uma. E tem diferença, sim. Lu, mas eu não tenho dinheiro pra comprar. Não precisa comprar, gente. É uma coisa que vai acontecendo gradativamente. Quando você tiver um número gigantesco de encomendas, onde você começa a se preocupar com aquela forçação de... Às vezes dá uns fisgadinhas. Pra mim é aqui, ó. Que tava dando umas fisgadinhas. Um cansaço, você percebe que tá forçando? Aí você investe numa agulha mais cara. Porque a agulha cara, ela é investimento. Ela é pra melhorar o seu desempenho no trabalho. No começo, eu usava qualquer uma. Aliás, eu tenho até hoje. Agulha do sem cabo. Agulha sem borracha. Aquelas que descolam e a gente continua usando. Não se preocupa que tudo na vida são etapas. E a gente vai andando um passo de cada vez. Tá? Quero mostrar outra coisa pra vocês bem legal. Olha que fofura meus calendários. Gente, fiz bem simplesinho, assim. Eu tô começando a trabalhar com essa área da papelaria, assim, né? Cada coisinha que eu faço é um aprendizado. Mas olha que fofura, né? Aqui eu coloquei a corujinha, né? Que já ficou... Virou até uma marquinha registrada nossa aqui do canal. Tem saído bastante também produtos com essa corujinha. Aqui eu coloquei o calendário 2024. E aqui eu coloquei discretamente, gente, o meu arroba do Instagram. Tá vendo? Arroba Lucélia Silva Artes. Eu achei que ficou bem fofinho. E aí, uma de geladeira, né? Então, eu coloquei aqui o quadradinho. Eu fiz vários testes de tamanho pra ver qual tamanho que ficaria melhor na hora de colar lá na geladeira. E esse tamanho aqui ficou perfeito. Que não ficou nem exagerado demais e nem exagerado de menos. E fica bom pra quando a gente vai limpar a geladeira, né? Você tira, limpa e põe de volta. Porque quando cola demais, dá um trabalho que até risca, né, gente? Foi uma preocupação que eu tive pra não arranhar a geladeira, sabe? Então, olha. Eu fiz alguns pra mim. Comecei testando aqui, ó. Eu não coloquei Instagram nenhum. Daí, depois eu testei com Instagram. Eu achei que o tamanho da letra que eu usei ficou legal. E, gente, entraram duas encomendas de calendário. Vocês acreditam? Olha que fofura. Vou até deixar preparado aqui pra vocês verem, ó. Isso aqui ela não pediu com nada. Não pediu com Instagram. Pediu só, simplesinho mesmo, com a frase que ela vai dar de lembrancinha pra algumas amigas, ó. Todo dia é uma nova oportunidade. Aí, tem dois modelos aqui. Deixa eu separar. Ó, tem esse que é o que tem os corações bem pequenininhos. Aí, tem esse, ó. Parecem iguais, né? Mas são diferentes. Eles são parentes. São primos. Sabe aquele primo que é parecido, mas é diferente? Então, o fundo é diferente, tá vendo? Aí, eu achei tão bonitinho porque é verdade, né, gente? Cada dia... Todo dia a gente tem uma nova oportunidade. A gente pode olhar pra ela e aproveitar. Ou a gente pode simplesmente achar que não tá bom, achar que o dia não vai ser legal e estragar o nosso dia inteirinho. Gente, quem faz o dia lindo é você, né? E essa é uma frase legal pra você tá pensando porque muitas vezes a gente olha pra tudo de forma negativa. Então, tem gente que vê eu embalando os brindes pro cliente e fala assim, Nossa, você tá gastando muito dinheiro, tá investindo à toa, tá sendo bobeira. E tem outras pessoas que falam, Lu, eu achei tão legal o que eu fiz e tô tendo um retorno super positivo dos meus clientes. Então, olha pra vocês verem como a mesma coisa é a mesma coisa e a cliente olha de formas diferentes. E aí, eu peguei uma segunda encomenda. Olha que legal. Essa daqui é eu que fiz a arte, olha só. Ela pediu pra fazer... Ela já tinha uma arte parecida, mas aí na hora de imprimir não tava ficando nítido. Aí, eu fui e refiz, ó. Dá uma olhadinha lá no Instagram dela. Ela é arroba diana.lira.crochê. Então, aqui, ó. D e L, que é de Diana Lira. Olha que lindo, gente. Coloquei aqui o arroba pequeno, né? Assim, discreto, mas aqui ficou bem assim. Aquela coisa que não chama tanto a atenção, mas se destaca. Achei lindo, lindo, lindo. E são dez adesivos. Aqui tem dois tons de rosa, olha. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui foi o tom que ela me mandou, que era um tom bem clarinho. E aqui o tom que eu fiz na paleta aqui do... Que eu tinha lá. Aí, ela... Eu já tinha feito seis desses, né? Aí, eu fiz o teste e falei assim, ah, faltam quatro. Se você quiser, eu mando desse. Aí, ela escolheu assim, mescladinho mesmo. Por causa de ter esse tom de rosa que ficou bem bonito. Eu achei que ficou lindo. Vai divulgar bastante, né? E a pessoa que colar isso aqui na geladeira vai lembrar dela o ano inteiro. Isso que é legal, né? Você vai com em minha também, ó. Fui fazendo, testando vários tamanhos, tá vendo? Aí, no final, deixa eu ver com quanto que ficou. Todos eles ficaram com... Ó. Três centímetros e meio de largura, né? Por... Quatro a cinco de comprimento. Eu fui variando, alternando como foram os primeiros que eu fiz. Eu queria que ficassem bem certinhos na geladeira. Olha, esse aqui ficou bem... Cadê o meu? Já ficou diferente desse, tá vendo? Esse aqui eu fiz um quadradinho pra ver. Esse aqui já fiz um retângulozinho. Achei que ficou melhor. Testes e mais testes, né, gente? Então, essas são as minhas primeiras encomendas de calendário. Dá licença, que agora eu tô fazendo um calendário, né? E eu tô vendendo bem baratinho, porque é a primeira vez que eu tô vendendo. Tô aprendendo. Tô crescendo aqui com vocês, né, gente? E eu tô super feliz com esse crescimento. Tem... Alguém perguntou assim... Lu, tem quantidade mínima? Gente, quantidade mínima do que eu tô vendendo é de seis. Então, olha, dá pra aproveitar, hein? Seis porque tem que ser múltiplo de três pra poder imprimir, cortar e dar certo. Se não, eu vou sempre ficar com alguma sobra. Então, o mínimo é seis e o máximo, o que você quiser. O tanto que o seu coraçãozinho mandar. Então, aqui eu tô pondo, né? Eu fiz o teste pra ver se caberiam de dez a doze aqui no saquinho e couberam. Esses aqui eu fiz dez pra essas pessoas, mas aí depois que eu vi, eu fiz as contas, sabe? E eu vi que a quantidade tem que ser múltiplo de seis pra poder as folhas baterem todas certinhas, né? Senão eu vou acabar ficando sempre com pedaços sobrando de imã, pedaços sobrando de papel. Aí é ruim, né? Aí é desperdício, né? Então, múltiplo de seis e mínimo de seis, né? Quem quiser acrescentar no pedido, se ainda não tiver ido, dá tempo de ir. Dá tempo de fazer. E é que nem eu falei, o meu sonho de mandar imã de geladeira pras clientes é porque é um brinde que ela vai colocar lá na geladeira, vai colocar na mesa dela, onde ela quiser, e ela vai lembrar de mim um ano inteiro. Às vezes se passaram um, dois anos, ela tá precisando... Um, dois anos não. Se passaram um ou dois meses. Aí ela vê lá, às vezes ela viu que o suplazinho dela já não tá tão bonitinho, o tapetinho dela já tá meio surrado de tanto usar e lavar. E aí ela vê e fala assim, ah, vou dar uma olhadinha no Instagram dela pra ver se ela ainda vende. E aí faz uma nova compra. Sem contar que todo mundo que for na casa da pessoa vai ver lá, né, gente? Olha só. Então aqui, esses dois são as minhas primeiras vendas. Essas duas, né? As minhas primeiras vendas de calendário. Eu já fiz mais alguns, né? Eu vou deixar alguns prontos pra poder enviar pras minhas clientes também, porque a ideia era fazer pra mim. E deu tão certo que eu tô fazendo agora pros outros também. E, ah, gente, olha só que legal. Eu tô colocando aqui, ó, nesse saquinho ziplock. Por quê? Porque a pessoa deixa aqui e vai deixando organizadinho. Fica bem organizadinho. Ao invés de pegar aqueles saquinhos que a gente cola um durex atrás, aí quando abre, já era, né? Perdeu o saquinho. Assim fica bem bonitinho. E serve pra armazenar os cartõezinhos depois também. Que as pessoas compram, né? Muito legal. Então, vou ver aqui. Eu já deixei algumas coisas imprimindo. sortidos, vou embalar e vou continuar a conversa com vocês. Aí finalizei um pedidinho de papelaria. Já deixei tudo certinho, ó. Ela pediu o cuidado especial, né? Que é o cuidado com o crochê. Sortidos. E pediu também o produto especial. Ó. Aquele produto que mostra que nós somos seres humanos de verdade, né, gente? Muito bonitinho. Aí, aqui tá o brindezinho dela. E eu vou mandar pra ela o calendáriozinho fofo. Esse daqui eu vou mandar com a minha logo da corujinha. Vai ser tudo esses que eu vou mandar de brinde. Vão ser todos, assim, cores variadas. Variadas, né? Em coisas sortidas por causa que eu quero... Cortar um pedaço desse. Por causa que eu quero usar o máximo de coisas e aproveitar esses brindes que eu dou pra aprender um pouquinho mais sobre como fazer esses tipos de coisa de papelaria, né? Essa é uma forma também da gente ir melhorando as coisas que a gente faz. Por exemplo, às vezes você tem um pouco de dificuldade em alguma coisa. Tá iniciando, né? E no início tudo é difícil. Mas aí você pega e fala assim, ah, vou usar esse aqui que eu tenho um pouquinho de dificuldade. Vou fazer alguns pra dar de brinde. Porque a ideia é, não vai ficar perfeito de jeito nenhum porque você tá aprendendo a fazer. Mas você vai, aos pouquinhos, melhorando, melhorando, melhorando. E aí quando tiver 100% dentro daquilo que você espera, né? Porque 100% de perfeição não vai ter. Mas dentro daquilo que você espera, aí sim você vai e vai melhorando aquilo, aumentando e modificando sempre. Vou colocar aqui o adesivinho com carinho. Tô gostando bastante de mandar aqui com papel craft porque protege bem e eu acho que causa uma boa impressão. Acho bonito quando a pessoa recebe que manda foto, sabe? Tem gente que acaba mandando foto lá na Shopee, na conversa, sabe? Às vezes não põe lá na avaliação, mas põe, manda no chat. Aí eu consigo ver. Tem gente que não tem muita experiência pra usar assim. Mas esses pedidos que eu vou embalar hoje, eles são todos, eu vou enviar todos pelo correio, gente. Tudo pelo super frete. E agora, principalmente agora, final de ano, as encomendas da Shopee, elas tão demorando muito pra chegar. Porque vão por transportadora, né, gente? Então, já viu. E as pessoas tão priorizando comprar lá pelo Instagram, até por causa do desconto do frete também. E eu tô gostando bastante porque... Ai, uma coisa pra pensar menos, né? Tô com tantos pedidos lá. Esses dias uma pessoa pediu reembolso porque ela falou que ela não recebeu o produto. Aí eu fui olhar lá, né, o rastreio, tudo acompanhar certinho. Porque mesmo sendo, gente, Shopee Express, você consegue acompanhar pelo correio. É a comunicação da Shopee com o correio que muda. Ela vai fazer essa comunicação através de outro sistema. Mas a entrega acaba sendo pelo correio. Interessante, né? Eu fui... Eu consigo abrir o código de rastreio do cliente que compra lá pela Shopee através do site do correio. Só que por causa de ter essa intermediação, acaba que o cliente demora mais pra receber. E aí eu não tô gostando muito da experiência, não, assim, de ser através desse novo sistema, né? Mas não tem o que fazer, né, gente? A gente tem... A gente tem que trabalhar conforme as normas da empresa que a gente tá se propondo a começar a fazer as coisas direitinho. Olha que bonitinho. Aqui tá escrito assim, ó. Faça dos seus sonhos um objetivo. Feliz Natal. E bora crochetar porque barbante parado não vira crochê. Então, gente, quem estiver se preparando pra comprar coisas assim que precisem chegar antes do Natal, já compra logo, corre, porque demora mesmo. Aumentam muito as demandas de Natal, né? E acaba que você não recebe a tempo, né? Eu fico com medo, eu adiantei. Eita, eu adiantei bastante os meus pedidos, assim, de... De coisas que eu preciso mesmo que cheguem antes do Natal pra não ter dor de cabeça. Já tô tendo algumas dores de cabeça, mas tô tentando evitar ao máximo. Então tá prontinho com todo carinho do mundo. Espero que esse seja o primeiro de muitos e que ela tenha tantas encomendas, tantas encomendas que não saiba o que fazer pra encaixar tanta gente nas agendas, né? Inclusive, gente, comenta aí. Vocês usam agendas? Né? Eu comprei uma agenda tem dois anos. Vocês acreditam que eu nunca escrevi nela? Aí esse ano eu tava querendo colocar, trazer uma agenda pra mim, mas dentro da minha realidade. Uma agenda de encomendas. E não agenda, assim, aleatória, pra deixar muitas coisas descritas. Mas acabou que me enrolei toda e acabei também não fazendo. Vamos ver se eu consigo 2023, se é uma pessoa mais organizada. Então, colocando ali no agendamento, o que eu quero é ter a agenda de encomendas e uma agenda separada pra produção. Aquela agenda onde você coloca, assim, a quantidade que você consegue fazer por dia, sabe? Essas coisas. Porque só a agenda de encomendas não tá dando conta pra mim, não. Porque eu marco ali mais ou menos quanto tempo eu vou precisar pra fazer... Opa! Ai, meu Deus. Quase que eu derrubo a prateleira inteira. Eu marco ali quanto tempo... Por exemplo, o cliente encomenda hoje, eu preciso de mais ou menos três dias pra fazer aquele pedido. Né? Então, eu marco lá certinho. Vou fazendo na sequência. Mas eu tô vendo a necessidade de ter um cronograma mesmo, sabe? Escrito. Eu tenho esse cronograma mais ou menos no celular, mas eu me dou melhor com coisas escritas. Que eu fico vendo, sabe? Sou uma pessoa visual, né? Mas eu não sei se vai dar certo, não. Mas vamos ver. Depois, um dia eu mostro pra vocês o meu caderninho, que é uma bagunça só. Mas que eu entendo, sabe? O planejamento de encomendas. O planejamento é aquilo que você marca quanto tempo, mais ou menos, você vai precisar pra fazer aquilo, sabe? Eu acho que essa é a parte mais importante do agendamento. Por exemplo, eu fui no cabeleireiro recentemente e a mulher precisava, ela tava marcando o agendamento dela lá e ela ia marcar uma progressiva pra uma cliente que tava esperando. E aí ela falou assim, a mulher queria que fosse num dia tal. Aí ela não podia. Ela falou, não, eu posso vir na parte da tarde. E aí a cabeleireira falou assim, não, eu não posso marcar você pra parte da tarde porque eu preciso de pelo menos cinco horas pra fazer o seu cabelo. E se eu for usar essas cinco horas pra fazer o seu cabelo, eu vou ser daqui sete, oito, nove horas da noite e eu não posso. Olha como é importante você saber quanto tempo você precisa pra poder produzir, pra poder fazer aquele trabalho. Porque se ela quisesse, ah, na parte da tarde pode ser? Se ela tivesse aceito que ela tinha horário lá livre, ela teria ficado até dez, onze horas da noite trabalhando. Ela tem que pegar nesse período serviços que são pequenos, com curto prazo, né? Então, uma coisa que ela faça em uma hora, em trinta minutos, isso dá. Agora, uma coisa que ela sabe que depois que começou, vai demorar ali de quatro a cinco horas, tem que ser bem organizadinho. O nosso trabalho é a mesma coisa de um cabeleireiro, gente. É trabalho manual. Precisa do tempo pra poder fazer e finalizar. Deixa eu falar pra vocês pra onde que vai esse pedido. Esse pedido, ele vai, é da Márcia, e ele tá indo pro Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Todo carinho do mundo, espero de todo coração que chegue super rápido lá pra ela. E agora, bora continuar aqui o processo, que tem muita coisa esperando pra ser feita. Gente, curte esse vídeo, se inscreve no canal, dá uma olhadinha aí, entra no canal, clica aqui no meu nome, Lucélia Silva Arte, você vem no canal, clica na opção vídeos e você vai ver os vídeos mais recentes, se você não tiver assistido algum ainda, assiste. Gente, coloca aí um objetivo e vai trabalhando até alcançar ele. Porque o objetivo, só você pode colocar e só você pode caminhar, traçar essa meta e atingir. Comenta aí pra quem chegou no final do vídeo. Vocês viram que pela primeira vez eu usei o adesivo amarelo. Então, adesivo amarelo que eu vou saber que assistiu até o final, hein? Curte o vídeo, se inscreve no canal e bom crochê! Curte o vídeo, se inscreve no canal e se inscreve no canal e se inscreve no canal e se inscreve no canal.